Fala galera do Youtube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM E é isso aí, vamos que vamos Obrigado a todos os inscritos no canal, obrigado a todos que assistem nossos vídeos aí Salve, salve a nós! Estamos aqui em Campinas, São Paulo Pouca gasolina, estamos quase na reserva, ainda não enfrentamos fila ainda pra abastecer Praticamente fiquei sem combustível aí Desde anteontem estavam as filas gigantes aí, hoje é o quinto dia de greve dos caminhoneiros aí E praticamente a cidade de Campinas já está sem combustível Agora a coisa ficou séria de verdade Veja só a situação das rodovias Todas vazias Vocês podem ver, caminhões rodando Só Caminhões de pequeno porte Caminhões de combustíveis Não está puxando E é isso aí, a coisa está ficando tensa É Mas Ó, ponto de ônibus está cheio Ônibus reduzido Mas infelizmente está sendo preciso, né galera? É uma reivindicação do direito dos caminhoneiros aí E tamo junto Vamos dar nossos meios aí de Sobreviver a essa crise aí Essa paralisação Da melhor forma possível Rodovia deserta Rodovia deserta Uma hora dessa do dia essa rodovia é lotada De pessoas voltando do serviço Muitas pessoas devem ter ido trabalhar hoje Outras devem ter sido dispensadas mais cedo Tá ficando meio estranho Tá aparecendo filme de Tá aparecendo um filme isso aqui Pelo, parece que o governo deu um parecer lá Parece que saiu um acordo lá em Brasília Agora tem que esperar esse acordo se propagar aí Ver se agrada aos caminhoneiros Pra eles voltarem a rodar aí Ou pelo menos liberar aí Pra galera puxar combustível Aqui eu creio que a situação normaliza mais rápido Porque tem uma Uma refinaria aqui na cidade de Paulínia Que é bem próxima aqui Então Provavelmente é Próxima? Não, é aqui do lado Então Pode ser que Se resolva rápido essa situação A rodovia Dom Pedro Tô olhando aqui Que não tá saindo nenhum carro aqui Provavelmente essa rodovia deve estar bloqueada Certeza Deve estar tendo algum bloqueio aí Em algum lugar Porque Uma hora dessa Hora de pico Isso aqui tá cheio E agora nenhum carro Essa galera aí Tá viajando Tão despreocupado Só BMW R1200 Como que eles estão viajando Eu não sei Porque Do jeito que tá a situação de combustível Meu amigo Não dá pra Arriscar não Pegar a estrada não Ó Esses postos aí Do outro lado aí Tudo já sem gasolina Tudo fechado já Ninguém tem gasolina mais E os que ainda tem A fila tá gigante Ali só tem diesel Aqui ontem tinha um bloqueio Provavelmente os caminhoneiros Já liberaram Já Já saiu todo mundo Acho que já tá chegando No final aí já Essa Paralisação É E aí É, eu acho que já está Normalizando já Eu acho, né Ainda não sei de nada Mas se tiver que ficar mais dias parados Que fiquem, até conseguir aí melhoria Chega de pagar caro no combustível E vamos que vamos E é nóis Andar agora só de Serra Osso Passeio no final de semana e já está cancelado Porque não tem combustível Não dá para sair por aí andando sem saber Se vai achar combustível para abastecer ou não Então vamos ficar de boas em casa aí Está muito estranho Está muito vazio isso aqui Daqui a pouco vai ficar igual o The Walking Dead Um monte de carro abandonado por aí Sem combustível E aí Ah, a caminhão vai dançar Estão indo pegar a pista Acho que já era aí Acabou a greve Porque ontem não tinha ninguém rodando Aqui tem umas empresas aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo da base da carona, porque tá difícil. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Quinto dia de greve. Situação feia aqui. Gasolina virou ouro. Pessoal, todo mundo atrás de gasolina aí. Mas é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo aí. E até o próximo vídeo aí. Qualquer coisa, nós traz mais novidade pra vocês aí. Daqui da região de Campinas aí. Sobre a greve e os impactos dela, galera. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.